Ah, sim. Sétimo andar, por favor. É só me acompanhar. Pode ir. Tá, obrigada. É só apertar aqui no sétimo, tá? Boa sorte. Até já. Tchau, tchau. 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 Pode ir, fica à vontade, tá? Pode apertar, sétimo andar. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sétimo andar, por favor, é só me acompanhar. Podem ir, tá? Aqui, ó, pode apertar aqui no sétimo andar, por favor. Boa sorte. Até já. Sétimo andar. Sétimo andar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, saco! O que é isso?